O período de rematrícula da Rede Estadual de Educação começou no mês de agosto, mas de acordo com a coordenação da Diretoria Regional aqui do Noroeste do Estado de Mato Grosso, esse número está bem defasado. Aproximadamente 60% dos pais fizeram a rematrícula dos filhos e essa é uma preocupação por parte da DRE aqui do município de Juína. E a Márcia Cirilo faz uma aclamação para que os pais compareçam às escolas e rematrícula os seus filhos para o ano seguinte de 2023. Nós temos todos os anos, no final do ano, o período de rematrícula dos alunos. E esse período nosso, ele já inclusive foi extrapolado. O período iniciou lá no mês de agosto, os pais, como rotina da escola, recebem inicialmente um bilhetinho solicitando que eles compareçam na escola para assinar a rematrícula do filho. E a escola conduz esse processo refazendo o bilhete, convocando, chamando, enviando mensagem de WhatsApp, ligando para os pais. Muitas das rematrículas já foram feitas na nossa rede. No entanto, nós ainda temos um número grande de pais que não compareceram à escola para efetivar a rematrícula do filho. Muitas vezes os pais acreditam que, por o filho estar lá matriculado, já está garantida a vaga dele para o ano seguinte, no caso, para o ano de 2023. As crianças não perdem a vaga automaticamente. No entanto, o pai precisa ir até a escola antes do período terminar para ele poder efetivar a matrícula para o ano de 2023. O que o pai precisa levar? Nesse momento, se todos os documentos da escola estão ok, que já foram feitos no início do ano, já foi atualizada a matrícula, ele precisa levar apenas o comprovante de vacinação, de que as vacinas estão ok. Então, ele tem que ir no postinho solicitar esse comprovante. O postinho faz o documento, o pai leva na escola, junto com os documentos pessoais. Na maioria das vezes, não precisa de cópia, só o documento para comprovar que é o responsável pela criança. E ele assina o documento da rematrícula e está pronto. Não tem burocracia, não tem tempo de espera. É bem simples e rápido esse processo na escola. Lembrando que essas rematrículas já começaram há alguns dias, né, Márcia? Já. A rematrícula, desde agosto, ela já foi convocada, já foram os pais convocados a estar na escola para fazer essa rematrícula. Márcia, tem um número preciso dos alunos que precisam ainda fazer essa rematrícula? Em Juína, mais de 60% dos pais já fizeram a rematrícula. Então, nós ainda temos quase 40% dos pais que não foram para a escola para fazer a rematrícula. E a gente precisa que essas rematrículas sejam feitas. Qual a data final, data limite para efetuar essa rematrícula? Nós já estamos devendo essa data, né? Nós tínhamos até 31 de outubro para finalizar esse processo. No entanto, nós ainda temos muitas rematrículas a serem feitas. E a gente pede com urgência que os pais agora, nesses próximos 15 dias, que eles compareçam na escola para efetivar a rematrícula dos seus filhos. Márcia, nós sabemos que após a rematrícula, é aberta aí a matrícula para novos alunos. Esse período aí, quando que acontece? Esse período vai acontecer apenas no início do ano de 2023. E nesse caso, ela é feita no sistema. É a matrícula web, que os pais têm que fazer um cadastro inicialmente no site da Seduq, Seduq MT. E no início do ano letivo, que hoje eu não tenho a data ainda precisa, o pai entra e faz a rematrícula lá no sistema. Hoje a preocupação é com a rematrícula, é isto? Isso, hoje a preocupação é com a rematrícula. Nós não estamos fazendo matrículas para alunos que vão iniciar no ano de 2023. Não, nós precisamos garantir as rematrículas dos nossos alunos que estão na escola. Não, nós precisamos garantir as rematrículas dos nossos alunos que vão iniciar no ano de 2023. Não, nós precisamos garantir as rematrículas dos nossos alunos que vão iniciar no ano de 2023. Não, nós precisamos garantir as rematrículas dos nossos alunos que vão iniciar no ano de 2023.